Música Bem internautas do Medeiros Neto ponto com Estamos hoje inaugurando o nosso novo cenário Onde aqui estaremos fazendo alguns flashes ao vivo E hoje pra começar com chave de ouro Nós vamos falar com ele, o Padre Júnior de Jesus Diretamente da paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição Aqui em Medeiros Neto Ele parece que tem uma novidade pra gente Vamos falar com ele agora Padre Júnior, boa tarde padre, como tal senhor Seja mais uma vez bem-vindo ao Medeiros Neto ponto com Boa tarde Patrick E quero antes de dizer algumas coisas Agradecer a você pelo incentivo que você tem Essa preocupação de sempre estar atualizando Esses meios de comunicação para trazer Para o município de Medeiros Neto E também para nos favorecer na mensagem cristã Na divulgação do Evangelho Então dentro dessa proposta que nós temos aí Da promoção da qual você falou Então eu gostaria de dizer que nós estamos vivendo Em um ano forte na igreja Que é o ano da fé Que vai concluir dia 24 de novembro E dentro do ano da fé Nós temos a Jornada Mundial da Juventude Que vai acontecer de 23 a 28 de julho Aí vem a proposta que você falou da promoção Padre, além do prestígio da sua participação aqui no nosso site Nós estamos sabendo que o senhor tem uma novidade Para esses jovens que desejam ir para o JMJ este ano Dá mais detalhes dessa novidade para a gente A novidade é uma passagem que nós vamos colocar em concorrência Podemos dizer assim, em disputa para esse jovem A primeira passagem nós vamos colocar em concorrência Para aqueles jovens que fizeram as coreografias da quarta-feira de cinzas Então são 17 jovens que vão fazer as atividades que nós vamos pedir Ao longo deste tempo De escolha do jovem que vai levar esta passagem Então uma das atividades já está dentro deste vídeo Aqui neste vídeo eu vou Dentro das tantas coisas que o Conselho Vaticano II trouxe para nós Eu vou dizer três E estes jovens eles vão publicar essas três coisas no meu Face As pessoas que publicando no número par Automaticamente elas já estão deixando de participar da concorrência Da chegada para esta passagem E as pessoas que forem publicando no número ímpar Significa que elas permanecem na disputa desta passagem Então como que vai proceder? Eu vou dizer agora as três coisas assim Importantes que o Conselho Vaticano II trouxe para nós Então essas pessoas vão ficar atentas Elas vão saber o horário que eu vou publicar este vídeo O mesmo horário que eu for publicar no medeirosneto.com Ele também será publicado no meu Face Então o que acontece? A primeira coisa que o Vaticano trouxe para nós Assim que eu vou citar neste vídeo Foi a permissão de celebrar o mistério eucarístico No idioma próprio de cada povo A segunda coisa foi descobrir, redescobrir a liturgia como fonte principal da espiritualidade cristã E a terceira coisa foi a revisão dos livros litúrgicos Então destes jovens a partir de agora Vocês poderão publicar lá no meu Face E quem ir publicando no número ímpar pode dizer Eu ainda continuo na disputa para conseguir a passagem para a jornada mundial da juventude Então quando é que o senhor vai estar aqui mais uma vez no medeirosneto.com Para passar as próximas tarefas para aqueles que forem classificados agora nesta primeira etapa? Bem, assim que concluirmos toda esta votação desta primeira atividade Então aí nós vamos iniciar outra para poder dar a segundo passo para a disputa desta passagem E depois a gente vai voltar aqui para poder lançar esta próxima atividade Que ainda está sendo bolada pela Pastoral da Comunicação Padre Júnior, mais uma vez parabéns por esta iniciativa Que vai levar jovens para o JMJ de 2013 Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no medeirosneto.com Obrigado também pelo convite de estar aqui no medeirosneto.com Que Deus abençoe o trabalho de vocês E abençoe também a todos que fazem parte da comunicação Que Deus abençoe sempre E o JMJ é um evento que acontece de 3 em 3 anos Este ano será realizado no Rio de Janeiro Do dia 23 ao dia 28 de julho Mais uma vez, Patrick Brito para o medeirosneto.com E aí E aí E aí E aí Obrigado.